Eu vou cumprimentar a eleita com a sacra ou santa paz do Senhor. Amém? Se coloque sobre os vossos pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando se trouxeram a Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. Abra comigo no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1º e versículo 2. Livro de Josué, capítulo 1º e versículo 2. Quero externar a minha gratidão esta noite aos coordenadores deste grande conclável espiritual, ao pastor Christopher, que o Senhor vos abençoe. Ao pastor Emanuel, que o Senhor possa abençoar. A pastora Leia, Deus abençoe ao pastor Gedilson, que o Senhor possa honrar e abençoar o servo de Deus. Deus abençoe ao pastor Renato Trovão, que o Senhor possa honrar o Senhor e te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está nos acompanhando nesta noite, grande profeta de Deus, missionário e integrão leal, que o Senhor possa honrar e te abençoar, estará ministrando aqui nesta noite também. Deus abençoe a todos os profetas, ministros, que estão aqui nesta altura, que o Senhor possa nos abençoar, ministros de louvores, que o Senhor possa usar em vocês poderosamente. Amém? Quantos acharam, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Vamos ver, está lendo? Está escrito assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus valentes. Diga comigo, entreguei nas suas mãos a Jericó, o seu rei e os seus valentes. Glória a Deus. Eu quero trazer um tema para esta mensagem, diga comigo, a escolha de um grande líder. Coloque a sua Bíblia no assento, por gentileza, pegue na mão desse crente Pedro Ecostal, e diga para ele, para sermos um grande líder, devemos tomar grandes decisões. Agora diga para ele, vamos fazer um minuto de oração. Pai, te agradeço por esta oportunidade de eu estar ministrando a tua palavra. Que neste momento, meu Deus, o Senhor possa abrir os céus e derramar suas divinas revelações no nosso meio. Enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, o Senhor venha renovar a sua igreja. Venha o Senhor levantar um povo nesta nação para pregoar a tua verdade. Meu Deus, eu quero louvar o Senhor por cada vida que eu estou aqui nesta noite. Que venha o meu Pai com o coração aberto para receber mais do Senhor. Meu Deus, que nesta noite a tua glória e a tua chequenar venha descer nesse ambiente. E o teu Espírito venha pailar sobre esta igreja. E aonde houver um crente pentecostal que entrou aqui, meu Deus, nesta noite, o Senhor venha transbordar, venha renovar. E aonde houver um crente vazio aqui nesta casa, o Senhor venha encher com a tua presença. Para que ele possa sair daqui renovado, transbordante da tua presença. Só você que acredita nisso, por gentileza, jogue a mão para cima, puxe o pino da granada e vem comigo dando glória. Se assente adorando o Senhor, teu Deus, nesta noite. Quando abrimos o livro sagrado do livro de Josué, alegro eu a minha alma no Espírito de Deus, Porque aqui o Senhor está nos afirmando a vitória. A Bíblia diz que Josué era auxiliar de Moisés. A Bíblia vai dizer que Josué fica 40 anos a serviço de Moisés. O texto sagrado vai dizer que Deus, ele estava levantando um líder para liderar Israel. Porque Moisés já com 120 anos de idade, já estava na sua velhice e já estava preste a morrer. Moisés foi o homem que foi usado por Deus para libertar Israel. Depois de 430 anos, há cativo no Egito. Deus levantou este grande líder para liderar Israel em um período de escravidão. É bem verdade que o texto vai mencionar que Moisés, ele vem a morrer. Mas antes de Moisés morrer, Josué é doutrinado, ensinado. Deus, ele não levanta como sucessor de Moisés, Josué. Porque ele era especialista. Não, porque ele era um homem que tinha o espírito da sabedoria. É bem verdade que o espírito da sabedoria estava sobre a vida de Josué. Josué foi o mesmo que estava na ponta do monte das Oliveiras. Quando o Senhor entregava para Moisés as tábuas da lei. A Bíblia diz que Josué também foi um grande homem quando estava ainda como escravo no Egito. E ele liderava um exército de escravo na sua época. Josué, ele foi um homem preparado por Deus. Para no momento oportuno, Deus o levantar sobre esta nação. E o Senhor executar sobre aquilo que ele tinha sobre a vida de Josué. Cada um que está aqui nesta noite tem uma chamada de Deus. Foi vocacionado para um ministério. Mas é um tempo determinado para todas as coisas. E neste tempo Deus está nos ensinando. Neste tempo Deus está nos preparando para alcançar as promessas de Deus. Pegue na mão desse crente por gentileza. Pegue na mão dele e diga para ele, herdeiros da promessa. Quem tem promessa é herdeiro. E quem é herdeiro tem promessa. A promessa de Deus só vai se realizar na nossa vida no período do preparamento de Deus. Deus vai nos preparar para herdar aquilo que é nosso por direito. A Bíblia diz que após a morte de Moisés. Deus levanta Josué para liderar Israel. E não era um povo fácil de liderar. Era um povo que tinha costumes através de Moisés adquirido. E assim eles recebiam a ordem de Moisés. E para eles receber a ordem de Josué. Foi preciso Deus dar mérito de honra para Josué. Era preciso Deus ter levantado Josué. Com a mesma autoridade para que eles viessem bater continência. Diante do reinado a qual estava todo Israel. Preparando para herdar a promessa de Deus. Quando estivesse liderando as doze tribos de Israel Josué. É bem verdade para nós sermos alguma coisa nesta nação. É preciso nós se levantarmos primeiro diante da presença de Deus. Para ouvir ser ensinado aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Deus está nos preparando nessa noite. Para nós herdar a promessa a qual Ele nos prometeu. Josué estava preparado por Deus. Deus levantou Josué no período que ele estava sendo preparado. Ele recebeu conhecimentos. Recebeu um preparamento para exercer aquilo que Deus tinha com a tua vida. Jamais Deus vai levantar alguém despreparado na terra. Jamais Deus vai levantar alguém que não sabe liderar. Jamais Deus vai levantar alguém que não sabe até mesmo passar um jordão da vida. Ou um deserto da vida. Tem pessoas que nunca passaram deserto. Como que Deus vai colocá-lo para liderar Israel? Israel não era fácil para ser liderado. Mas Deus quando Ele levanta Ele capacita. Quando Deus Ele levanta Ele prepara. Deus vai levantar muitas pessoas que estão aqui no anonimato. Deus vai levantar para ser grandes líderes nessa terra. Mas é preciso ser preparado por Deus. Pegue na mão desse crente por favor. E diga para ele Deus vai te preparar para uma grande obra. Pegue na mão dele e chacoalhe para lá e para cá. E diga para Deus e está te preparando. Vai ser no deserto o maior preparamento. Porque quando Deus te levantar. Satanás não vai te parar. A pomba-gima não vai te parar. Se a pilita não vai te parar. Deus está dizendo. Não há reinado que possa parar. Quando eu levanto alguém. Diante da minha presença. Josuele foi preparado por Deus. Então o período da preparação. É a chave mestre para o nosso ministério. Deus nunca vai levantar alguém. A qual não sabe até mesmo liderar a tua casa. Moisés ele foi um grande líder. Josué se tornou um grande líder. Porque ele se assentou para ouvir. Se Josué não se assentasse para aprender. Jamais ele se levantaria para ensinar. Olha para esse crente. Aponte o dedo de profeta para ele. E diga para ele. Se você não se assentar hoje para ouvir. Jamais amanhã tu vai se levantar para ensinar. Jamais amanhã tu vai se levantar para pregar. Jamais amanhã tu vai se levantar para cantar. Quer cantar? Senta. Quer pregar? Senta. Ouve primeiro. Seja preste de ouvir. Tardinho não falar. Porque enquanto você está sentado aqui. Para aprender. Deus está dizendo. Há uma geração que vai ser levantada. Para você ensinar as verdades. De Deus. Deus vai levantar grande aqui. Deus vai levantar grande aqui. Se prepare. O rei dos reis. Senhor dos senhores. Jeová Sabaote. Deus está dizendo. O momento da preparação. É a chegada. Se prepare. É o momento de você se levantar. Se prepare. É o momento de Deus te colocar de pé. Porque é isso que é a chegada. É a hora de Deus levantar o teu ministério na terra. Pega na mão desse crente. Pega na mão dele e diga para ele. É a chegada. A hora do preparamento de Deus. Chacoalha a mão dele e diga para ele. Se você não foi preparado. Se prepare. Deus está te preparando. E é no deserto que Deus está te forjando. É no deserto que Deus está te preparando. É no deserto que Deus está trazendo estrutura. Deus vai trazer estrutura aqui no altar. Deus vai trazer estrutura aqui no ministério. Deus está dizendo. Em cima do altar. Vou eu levantar uma geração de Josué. Que não se corrompe. Mas faz a diferença. Sabe por que? Enquanto eu estava Moisés em cima do monte. Josué estava embaixo. E ficou 40 dias esperando. Ele desceu com as tampas. Mas não se corrompeu. Deus vai levantar homens e mulheres. Que não vai se corromper. Se prepare. Deus está te levantando. Para pregar a verdade. E desmascarar uma geração. Corrumpida na terra. Madiquel me pôde na cantaraia. Maduquete pôde na naia. Ela já pegou ali. Já tem gente sentindo a presença de Deus. Deus vai preparar a tua vida primeiro. Para depois você fazer o índio. E cumprir a promessa de Deus. A Bíblia diz que. O Senhor disse. Josué. Tenha bom ânimo. Como eu fui com o meu servo Moisés. Eu, Senhor. Serei contigo. Tem muita gente que tem medo de exercer o ministério. Tem muita gente que tem medo de exercer a chamada. Sabe por que? Ele não se anima. Vendo o ministério do próximo. Tem que Deus dar um chacoalhão. Diz isso. Anima Josué. Se dispõe a Josué. Da mesma maneira que eu fui contigo. O meu servo Moisés. Eu também serei com você. Diante das tribos de Israel. Tem gente que não quer pregar. Porque tem medo. Tem gente que não quer cantar. Porque tem medo. Tem gente que não quer fazer a obra. Porque tem medo. Mas Deus está dizendo. Anima Josué. Dispõe da ti Josué. Porque eu serei contigo. E você passará. Esse jordão. Ela pô mandava com manásia. Tu vai passar esse jordão. Pegue na mão desse crente e diga pra ele. Tu vai passar esse jordão. Tu vai passar dando glória. Tu vai passar puxando o pino da gramada. Tu vai passar sorrindo. Sabe por que? Chegou a tua vez. 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 Aqui na altar Deus está dizendo. Chegou a tua vez. Se prepare. Deus vai levantar. Vai levantar. Vai levantar. Vai. É momento de aprendermos. Com Deus. Israel estava dizendo. Moisés morreu. E o que será de nós? O que será da nossa promessa? Tem gente que se precipita diante da hora. Tem gente que subestima a tua promessa. Mas ele não sabe o que o Senhor tem reservado pra tua vida. Talvez você está sentado aí e está dizendo. Deus não vai cumprir nada na minha vida. Porque eu só ouço profetada de pessoas. Eu só ouço coisas desta nação. E nada acontece. É tanta gente que entrega que Deus vai cumprir. Que Deus vai fazer. E nada está acontecendo. Mas eu vim aqui na qualidade de profeta pra profetizar. Passe o Jordão. Passe o Jordão. Porque do outro lado. Cada ano te espera. Deus vai te levantar. Deus vai te fazer homem honroso. Deus vai te fazer um homem na terra requisitada. Sabe por quê? A promessa de Deus vai se cumprir. Mas eu espero o tempo dela ser realizada na tua vida. Há um tempo para a promessa ser realizada. Enquanto Josué estava com as doze tribos de Israel. Passando o deserto. A Bíblia vai dizer. Que o Senhor afirma o ministério de Josué. Deus levanta o ministério de Josué na terra. Deus está dizendo. Eu vou confirmar o teu ministério diante desta nação. Eu vou confirmar a tua chamada diante dos altares. Hoje você pode pregar mal. Hoje você pode cantar mal. E estão já dizendo. Essa aí não tem promessa. Esta não vai nunca chegar em nenhum lugar. Nunca vai pregar nenhum gideão da vida. Mas Deus está dizendo. Quem te fez a promessa. Não foi o homem. Mas quem fez a promessa. Foi Deus. Se Deus fez a promessa. Ele é fiel. Deixa eu ver. Cadê os pretegostais? Levante a mão para cima. Abre a boca para adorar. Enquanto você adora. Deus já está te confirmando. Aqui. 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 A Bíblia vai dizer que ele diz. Pegue os doze sacerdotes. A arca da aliança. Juntamente com os levitas. E passe na frente das tribos de Israel. Se a arca de Deus. Não estiver na frente do homem e da mulher de Deus. Tu não canta. Você não prega. Pode pregar. Mas nada acontece. Pode cantar. Mas nada acontece. Porque é a presença que movimenta. É a presença que faz as mulárias cair por terra. É a presença de Deus. Que faz nós crescermos e galgarmos lugares altos na presença de Deus. Enquanto você está aprendendo com Deus. E esperando o tempo do Senhor te chamar para uma grande obra. Vai carregando a arca. Vai carregando a presença. Vai carregando a presença. Vai carregando a arca. Porque é o momento de Deus vai chegar. Aponte o dedo para alguém e diga o momento de Deus vai chegar. E enquanto não chegou. Vai adorando. Seja adorador aqui. Seja adorador na tua casa. Lá na tua igreja. Deixa Deus te usar. O interessante que Deus fala. Josué. As três tribos. Que são homens preparados. Para guerrear. Serão deles que eu vou usar. Para derrubar as muralhas de Jericó. Porque a promessa está no centro e no coração de Jericó. A Bíblia diz que. As três tribos. Que estavam preparados para guerrear. Homens de guerra. Homens que eram uma nação poderosa. Homens que Deus usaria. Para dar cumprimento à promessa. Aos filhos de Israel. Deus fez promessa. De te levantar nessa terra. Deus te fez promessa. De te fazer um grande servidor nessa terra. Deus ele vai te usar. Queira Satanás ou não. Talvez alguém diz. Que você não presta para pregar. Você não presta para cantar. Você não tem valor. Mas Deus está dizendo. Eu te escolhi. Te levantei. Estou te preparando. E é chegada a hora das nações reconhecerem. Que eu sou o Senhor. Que quando quero levantar. Eu levanto. Que quando eu quero fazer. Eu faço. Porque Deus não tem adversário. E ainda querem que se pôr diante dele. Deus ele coloca por terra. A vitória vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Se prepare. Vai chegar. Escute. Enquanto ele estava reunindo o povo para guerrear. Israel não sabia guerrear. Israel não era especialista em guerra. Mas Israel sabia de uma coisa. Diga qual. Sabia machar. Enquanto você não sabe muitas coisas. Deus ele já te ensinou. O básico. A marchar na terra. Então marcha. Porque a tua vitória está chegando. Então marcha. Porque Deus está dizendo. Vou eu soprar o teu nome. Nos quatro cantos dessa terra. Enquanto ninguém quer te levantar. Eu já estou investindo. Desde o ventre da tua mãe. Enquanto ninguém quer te dar oportunidade. Vai no meio das praças. Vai no meio da cracolândia. Vai no meio. De criminosos. E de prostituta. Porque altar. É para muitas das vezes. Nós recebemos. É reconhecimento de Deus. Mas lá fora. É onde ninguém vem. É onde ninguém aplaude. É onde ninguém está. E Deus está te vendo. E Deus está te olhando. E está dizendo. Josué. Vou te levantar. Porque a promessa eu fiz para você. Deus ele honra a Josué. Quando Deus disse de honra. Era porque Josué precisava receber honra ao teu ministério. Para chegar em certos lugares e ser reconhecido e respeitado. Talvez hoje ninguém te respeita. Talvez hoje ninguém te dá valor. Mas Deus está dizendo. Vai chegar o tempo. Que todos vão querer sentar do teu lado. Todos vão querer estar contigo. Todos vão querer sentar e tirar uma foto contigo. Sabe por quê? O respeito está chegando. A autoridade está chegando. Deus está dizendo. Vou eu trazer uma patente que todos vai bater continência. Sabe por quê? O leão da tribo de Judá vai estar diante de vós. O leão da tribo de Judá vai estar sobre ti. Sabe por quê? Estamos templo do Espírito Santo. E aonde o templo do Espírito Santo. Está Deus. Ele habita através do Espírito. O Espírito está habitando dentro de você. Bate a mão no peito. Eu digo. O Espírito está sobre mim. O Espírito Santo está se movimentando sobre a minha vida. Enquanto eu estou aqui sentado. Deus. Eu creio que eu vou fazer a sua obra. O Senhor vai me levantar. Acredita assim mesmo. Sabe por quê? Deus está dizendo. Vou eu levantar. Vou eu colocar de pé. E quem olhou para você e não te deu valor. Amanhã vai ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tu vai passar esse Jordão. E do outro lado não vai herdar aquilo que Deus te prometeu. A Bíblia vai dizer que eles estavam caminhando. Josué era homem que tinha a estrutura de Deus. Ele andou com Moisés. 40 anos servindo a Moisés. E nesses 40 anos ele aprendeu muita coisa para passear diante do deserto. Porque o Senhor disse. Da mesma forma que eu fui com ele. Eu vou ser contigo para liderar Israel. E quando você estiver liderando Israel. Diante do Jordão você passará. Porque vai ter a promessa que eu vou realizar na vida deles. Sabe por quê? Moisés ele só viu a promessa. Mas não entrou mais. Pastor. Moisés não foi o homem que carregou o cajado. Sim. Moisés não foi o homem que carregou. Muitas coisas de Deus sobre a tua vida. Viu as 10 pragas atacando o Egito. Sim. Moisés não foi o mesmo. Que viu o mar vermelho abrir. Sim. Mas ele não pôde enxergar a promessa por dentro. Sabe por quê? Nem todo mundo está prestes a obedecer. E executar aquilo que Deus. Ele manda você fazer a pé da letra. Sabe por quê? Saúl perdeu o reinado. Porque ele sacrificou em vez de obedecer. Então obedeça. Porque Deus vai te levantar. Deus vai te colocar no lugar que Ele te prometeu. Mas primeiro você tem que descer na terra. Aquilo que Deus quer que tu faça. Josué estava carregando juntamente com os 12 sacerdotes a arca de Deus. Enquanto eles estavam carregando a arca. Deus disse a Josué. Diga aos sacerdotes. Quando eles colocaram a planta dos seus pés. À beira das águas. As duas colunas se levantarão. E as águas de cima vão se fazer paradas. Deus vai paralisar as águas do Jordão. Porque tem uma nação querendo atravessá-la. Pegue na mão desse crente e diga para ele. Tem barreiras para atravessar o Jordão. Mas a partir desse concravo espiritual. Deus vai abrir as barreiras das águas. Quando tu pisarem na promessa. E Deus vai te levantar para você chegar onde Deus. Ele determinou para a tua vida. Talvez as águas. Para muitos que aqui estão. É um grande problema. E uma grande dificuldade. Mas Deus está dizendo. Carregue a presença. E pisa nas águas. Porque quando tu pisar nas águas. Eu vou entender. Chegou um vitorioso. Chegou uma vitoriosa. Chegou os herdeiros da promessa. Pisa nas águas. Pisa nas águas. Pisa nas águas. Enquanto você pisar nas águas. Deus vai abrir o Jordão. Tu vai atravessar. E do outro lado. Tem vitória. Tem vitória. Tem vitória. Tem vitória. Levante a mão. Levante a mão. Só quem pode dar três glórias. Gostoso para eles. Eles dormem um dia adiante do Jordão. Josué quando acorda pela madrugada. Ele diz. Vamos diante. Porque nós passaremos esse Jordão. A ordem já foi dada. Porque o Senhor que manda nos céus. Ele manda na terra. E tudo quanto Deus mandar. Eu estou pronto a executar toda a palavra de Deus. Quer ter crescimento? Execute aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Quer crescer na vida? Faça a obra do Senhor. Porque enquanto você está executando com perfeição. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus está dizendo. Eu já estou fazendo um grande mover nos céus e na terra. Para neutralizar as obras e impedimentos de Satanás. Para que impeça de você herdar aquilo que é teu por direito. Talvez você nem saiba que você é arteiro. Mas Deus está dizendo. Eu te fiz uma promessa. Desde o ventre da tua mãe. E hoje eu estou dizendo. Tu vai alcançar a promessa. Porque eu estou no contrário. Alapá do que ele é meu tiquemauê. Propou-me em Canarabia. Deus está dizendo. Diga para a igreja. Enquanto ele estiver me atravessando o Jordão. Mande-lhes dar glória. Enquanto ele estiver atravessando o Jordão. Mande-lhes me exaltar. Porque o que eu vou fazer na vida deles. Vai trazer espanto para os adversários. Diga comigo. Josué. Matou 31 reis. Para mostrar. Que Deus era com ele. Eu não sei quem Deus vai ter que derrubar. Para te colocar diante da promessa. Mas assim diz a boca de Deus. Hoje já está caindo por terra. Porque eu estou te levantando. E alguém vai ter que ver que eu sou na tua vida. A Bíblia diz que enquanto ele já estava. Atravessando o Jordão. Deus fala com Josué. E a Bíblia vai dizer que enquanto Josué. Estava ordenando para que o povo atravessasse. A Bíblia vai dizer que ele carrega doze pedras com os outros sacerdotes. E eles atravessam o Jordão. Quando eles atravessam o Jordão. A Bíblia diz que ele coloca essas doze pedras. Diante de Gilgal. Enquanto eles estavam em Gilgal. Ele levanta uma coluna para Deus. A Bíblia vai dizer que enquanto estava Josué. Diante de Jericó. O anjo do Senhor apareceu a Josué. Ele disse. Josué. Eu sou um servo do eterno. Príncipe dos exércitos. E a Bíblia vai dizer. Ele disse. Senhor fala que o teu servo ouve. E ele disse. Tire a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você pisa. É terra santa. Antes de você entrar na promessa. Se limpe. Se purifique. Porque é tempo de purificar. Se coloca de pé adorando. Se coloca de pé adorando. Deus está dizendo. Eu farei tuer da promessa. Júlio Levi está cantando com cor de fogo. Enquanto ele vem louvado. Tu vai adorando. A Bíblia vai dizer. Que enquanto. Ele estava. Diante das muralhas. Ele disse. A tua divisão das muralhas. Como que as mulheres vai cair por terra. É quando eu ordenar. Que as trombetas sejam tocadas. E vocês vão rodear seis vezes. E ficarão em silêncio. Isso é forma de obediência. Ele os obedece a voz de Josué. Mas ele diz. Quando rodearem. Por um dia. Sete vezes Jericó. As muralhas vai cair por terra. Pegue na mão desse crente. Pegue. Pegue na mão desse crente. E diga para ele. Na sexta volta. Nada vai acontecer. Tu vai ficar calado. Mas na sétima volta. Tu vai gritar. As muralhas vai cair. O Senhor vai gorrar. Tu vai lutar a promessa. Levante a mão para cima. Enquanto você está de mão levantada. Deus está dizendo. Há uma trombeta na tua mão. Toque ela. Toque ela. Toque ela. Toque ela. Porque enquanto você tocar. Deus está dizendo. Já está caindo gigante por terra. As muralhas já estão caindo por terra. É tempo de Deus te levantar. É tempo de nós ver a promessa de Deus de perto. Pegue na mão desse crente. Diga para ele. A promessa vai vir de perto. É mais. Cadê os pedidos que entram na marcha? Vai. Deixa Deus trabalhar. Ela é boa e com a moça. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão aqui na altar. Diga para ele. A unção de Deus vai transferir. A unção de Deus vai transferir. Porque Josué está chegando aí. Se levantando para herdar a promessa. Aleluia. Olha aí. Vai adorando. Porque Deus vai te fazer hoje. Um grande líder na terra. Por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. A palavra te replicou, manai. Pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o velho. E me tira desta roupa. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos. Vento forte que passou. Já vivi tantos feridos. Mas sua voz me acalmou. Todas ordem as estrelas. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. No teu colo, ó Altíssimo. Declare! Não há ferulhos, nem portas, que se fechem diante da sua voz. Não há doença, não há nem culpa. Não há doença, não há doença. Eu fico de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Na voz daquele quinto do que eu. Pois sua palavra é pura. É escudo para os que nele crer. Eu tô sentindo Jesus aqui. Ele está neste lugar. Neste de Deus. Quer mudar a sua vida. Você não vai sair do medo. Pois Jesus está aqui. Se você crer, vai louvando a ele aí. Não há ferulhos, não há nem portas. Que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa. 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 Aquele que tudo criou Pois a palavra é pura É tudo para os que nele creem